Aqui tá a Divânia, ela tem 37 anos, ela é casada, ela tem, esse aqui é o primeiro bebê dela, tem 6 meses, ainda tá na barriga dela. O que que acontece? Ela, na pandemia, devido às necessidades, ela começou a trabalhar como motorista daqueles carros de aplicativo. Aí ela acabou parando e tal, aí como agora a empresa que ela prestava serviço dessa de aplicativo, mandou uma proposta pra ela, ó, volta que vai ser bem em conta pra você. Aí ela falou, vou. Aí ela voltou ontem, fez uma viagem, duas, três, na quarta, por volta de 6 horas e 40 minutos da noite, ela simplesmente pega essas duas mulheres e uma criança. Ela pediu, vocês três, atrás, por favor. Aí ela, não, quero ir na frente. Ela falou, não, por gentileza, por segurança, fique atrás. Aí ela falou o seguinte, mas por que que eu não posso ir pra frente? Ela falou, porque eu estou grávida, a minha gravidez inspira cuidados. Aí a confusão começou. E nós estamos aqui na GEACRE, que é o grupo especializado no atendimento a vítimas de crimes raciais e delitos de intolerância. Porque a Divânia não aceitou todos esses gritos, empurrões, tapa na cara e ainda muita humilhação enquanto ela estava trabalhando. Ela ficou muito nervosa, descontrolada, falou que não ia descer do carro, falou que ia chamar a polícia, inclusive ela chegou a ligar pra polícia, a polícia falou que ela não tinha obrigação nenhuma de eu levar ela. Nisso ela desceu do carro e veio pra cima de mim. Igual mostra no vídeo, juntaram as duas com ofensas, com tapa, jogaram o suporte do meu celular fora. Foi uma cena horrorosa e que eu espero a justiça, até mesmo pra isso não acontecer com outras pessoas. E elas estavam embriagadas? Visivelmente embriagadas, todas as duas, mãe e filha. É, uma pessoa estava assistindo tudo de dentro do carro, poderia ter interferido, mas filmou, já é alguma coisa, já vai te ajudar bastante com essas imagens, né? Com certeza. No momento eu fiquei chateada porque ele estava dentro do carro filmando, o que eu percebi era dois homens e duas mulheres, mas depois quando eu vi que ele me passou o vídeo, que foi a única coisa que eu tive como prova, porque se eu não tivesse nenhum vídeo, ia ficar a minha palavra contra dela. E no vídeo, se vocês observarem bem ele por completo, além dos insultões que ela me xinga, tem um crismo de racismo. Ela deixa bem claro que me chamando de gorda, de baleia, de preta. Então isso não vai ficar dessa forma, eu quero justiça e vou até o fim. Eu fiz o flagrante ontem, fiz o boletim de ocorrência lá por lesão e aqui eu vou estar fazendo por injúria, né? E fiz o corpo de delito também. E aí no corpo de delito, então, você conseguiu registrar, então, que você foi, levou, a gente viu no vídeo, foi tapa nos seus braços, no seu rosto. No meu rosto, exatamente, tapa no rosto. Na verdade, ela queria me empurrar, ela queria me derrubar, né? Então, assim, eu tentei, ela veio pra cima de mim, eu tentei revidar justamente pra não ficar mais prejudicada que eu já estava. E na hora, a sua preocupação com a barriga? Muito, porque minha gravidez é uma gravidez que requer cuidado, é uma gravidez que eu tô com a placenta baixa, então, requer repouso. E eu tava trabalhando justamente porque eu tô precisando.